Olá, muito bom dia pra você. Caixa paga hoje primeira parcela do auxílio emergencial a beneficiários nascidos em maio. Ministério da Saúde anuncia antecipação de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer. Um milhão já chegam este mês. E veja também, mais um parque nacional adotado pela iniciativa privada. Desta vez foi uma reserva extrativista no Pará. Quinta-feira, 15 de abril. O Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial para beneficiários nascidos em maio. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Essa nova etapa de liberação do auxílio emergencial contempla os nascidos em maio. Eles recebem hoje os recursos referentes à primeira parcela do benefício na conta poupança social digital. E já podem utilizar os valores para o pagamento de boletos pelo aplicativo Caixa Tem, também para compras na internet, além de poderem utilizar nas maquininhas que estão disponíveis em algumas lojas e mercados. Também recebem os benefícios, além dos nascidos em maio, outras 236 mil pessoas que tiveram novos cadastros aprovados. Entre esses novos beneficiários, recebem hoje o valor na poupança social digital os nascidos entre janeiro e maio. Os que nasceram depois desse período devem aguardar o calendário normal dos próximos repasses. Todas as dúvidas dos beneficiários podem ser esclarecidas pelo telefone da Caixa 111 entre 7 horas da manhã e 10 horas da noite ou então pelo site auxílio.caixa.gov.br. É com você Renata. Perfeito, Tiago. Obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. E olha, o Brasil vai receber antecipadamente 2 milhões de doses da vacina da Pfizer. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde depois da segunda reunião do Comitê Nacional de Enfrentamento da Pandemia. O ministro da Saúde e coordenador técnico do comitê falou sobre a intenção do governo federal de estabelecer metas cada vez maiores para a vacinação contra a Covid-19. Ele citou a ação do presidente Bolsonaro junto à Pfizer, que antecipou 2 milhões de doses da vacina, aumentando de 13,5 milhões para 15,5 milhões de doses para aplicação até junho, do total de 100 milhões contratadas até o final do ano. Outro ponto discutido pelo comitê foram estratégias para ampliar a oferta de insumos, como os kits em tubação e oxigênio. O governo federal tem acompanhado a distribuição, com suporte às secretarias estaduais e secretarias municipais e pretende fazer um pregão internacional para fortalecer o estoque regulador desses itens. Queiroga também anunciou formalmente a criação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, que será comandada pela enfermeira Franciele Fontana, servidora de carreira do Ministério da Saúde. A pasta também vai ampliar a formação de profissionais de saúde. Nós vamos oferecer 600 vagas em residência médica e na residência multiprofissional para formar médicos intensivistas, enfermeiros e fisioterapeutas que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia da Covid-19. O presidente do Senado relatou discussões para a retomada dos programas de manutenção de empregos e de apoio a pequenas e microempresas. O deputado doutor Luizinho representou o presidente da Câmara, Arthur Lira, na reunião. Ele sugeriu ao Ministério da Saúde a criação de uma carteira digital de vacinação. Ao fazer um aplicativo que o próprio enfermeiro, técnico, médico que aplique a vacina possa fazer a informação, nós também vamos gerar, além da informação em tempo real, corrigindo essa distorção de dados. Parece que os estados e municípios não estão aplicando as vacinas quando estão, ministro. Vamos acabar com essa distorção. O Ministério da Saúde ainda apresentou à imprensa material publicitário para o engajamento da população em medidas de prevenção. A meta é vacinar um milhão de brasileiros por dia. Brasil unido por uma pátria vacinada. E mais 1.300 leitos de UTI para atendimento de pacientes graves com Covid-19 foram autorizados pelo Ministério da Saúde. 16 estados vão ser beneficiados. São leitos de UTI adulto e pediátrica. O valor do repasse mensal será de mais de 64 milhões de reais e tem como referência o mês de abril. Um relatório que traz uma radiografia da alfabetização no Brasil. O Ministério da Educação divulgou um documento com evidências científicas para melhorar a qualidade da educação no país. O MEC convidou mais de 50 estudiosos em educação para elaborar um documento sobre os desafios da alfabetização baseado em experiências científicas mundiais. Nós precisamos aprender a ler para depois ler para aprender. Sem essa primeira ferramenta, é como que impossível os nossos jovens poderem progredir na vida acadêmica. Após dois anos de debates e pesquisas, nasceu o RENAB, o Relatório Nacional de Alfabetização Baseado em Evidências. O estudo segue uma tendência mundial e vai orientar o ensino da leitura, da escrita e da matemática no Brasil. As produções acadêmicas apresentadas neste relatório impressionam pela variedade de disciplinas e temáticas abarcadas. Ciências cognitivas, neurobiologia, currículo. O documento se junta a programas como o Tempo de Aprender, que também se baseiam em estudos científicos para obter bons resultados. Esse trabalho que os professores fazem e que estão sendo formados para isso é muito importante no processo de alfabetização dos nossos alunos. Precisamos de políticas públicas de qualidade. Precisamos de melhor qualificação e formação dos nossos professores e o uso de abordagens baseadas em evidências científicas. Oito em cada dez casas brasileiras tinham internet em casa no último trimestre de 2019. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, que investigou o acesso à tecnologia da informação e à comunicação no país. As informações são do IBGE. Liz tem 18 anos e não consegue imaginar a vida dela sem internet. Navega tanto do celular como do computador. O computador eu uso mais para estudar e para coisas de lazer, como jogar, falar com os amigos, para manter mais o contato. E o celular é para a rede social. Segundo o IBGE, o celular é o principal meio de acesso à internet de quase todos os domicílios do país. Em segundo lugar está o computador. seguido da televisão e do tablet. O acesso à internet no país vem aumentando. Em 2019, mais de 82% das casas tinham internet. Um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Na área urbana, o percentual continua sendo bem maior que na área rural. E a região nordeste se manteve com o menor percentual de domicílios com internet. Nos mais de 12 milhões e meio de lares brasileiros que não tinham internet em 2019, os principais motivos alegados foram não ter interesse, considerar o serviço caro e não ter ninguém em casa que saiba utilizar a internet. Na área rural, havia mais um motivo, a falta de disponibilidade do serviço na região. O IBGE também questionou os entrevistados sobre o uso de internet nos três meses anteriores à pesquisa. Considerando a faixa de pessoas no Brasil de 10 anos de idade ou mais, 78,3% responderam que utilizaram, percentual que em 2016 era de 64,7%. Em relação aos estudantes, 98,4% dos alunos da rede privada utilizaram a internet no último trimestre de 2019. Na rede pública, esse percentual foi de 83,7%. Dos estudantes que não acessaram a internet, a grande maioria era da rede pública de ensino. E os principais motivos alegados para não acessar a internet eram o custo do serviço e o custo do equipamento necessário para esse acesso. Vamos falar de meio ambiente? Mais um contrato foi fechado entre a iniciativa privada e o governo federal para a adoção de um parque nacional. O programa foi lançado este ano e tem a meta de fortalecer a conservação de reservas nacionais. Uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e a MRV Engenharia, empresa da construção civil de Belo Horizonte, permitiu que mais um parque nacional ganhasse um padrinho. A Reserva Extrativista Marinha, Cuinarana, no Pará, com 11 mil hectares, terá um investimento de R$ 552 mil ao longo de um ano, vindo da iniciativa privada. Esse já é o sétimo parque nacional adotado pelo programa Adote um Parque, que foi lançado em fevereiro deste ano. Outras empresas, como Carrefour e a cervejaria Heineken, também já adotaram parques nacionais. Só o fato de nós termos o setor privado vindo para cuidar da Amazônia já é um grande avanço. Traz, inclusive, para essas regiões uma expectativa, uma esperança de que algo na sua vida mude rapidamente para melhor, no sentido de ter investimento, ter treinamento, ter educação, ter efetivamente ganhos com essa participação do setor privado, que já era algo bastante desejado e agora tem um caminho com Adote um Parque. E o governo federal publicou o Plano Amazônia 2021-2022. O documento traz as diretrizes para fiscalização e combate ao desmatamento ilegal, queimadas e outros crimes ambientais e fundiários na Amazônia legal. O plano traz ações para a substituição da Operação Verde Brasil 2, que se encerra agora no dia 30 de abril. Entre as medidas estão o estabelecimento de áreas prioritárias de monitoramento, a construção de alternativas socioeconômicas para as populações que vivem na região e o aumento da integração entre os órgãos de fiscalização federais, estaduais e municipais. O que precisa ser feito? Investimento para o comando e controle, as agências ambientais, a Polícia Federal, o IBAMA, o ICMB, a Polícia Rodoviária Federal, continuam tendo o apoio logístico das Forças Armadas, mas esse é um trabalho que precisa contar necessariamente com as polícias militares estaduais. Essa foi, inclusive, a grande razão pela qual foi necessário colocar em loco, decretar a Operação de Garantia da Lei da Ordem, porque uma parte da jurisdição da Amazônia, uma parte daquele território, é responsabilidade dos estados e os estados precisam, através das suas polícias militares, desempenhar essa função. Ela não pode ficar toda com o governo federal. Um grupo de pessoas que se reúne para tirar do papel boas ideias de negócios. É o que define uma startup. Se isso garante bons resultados no mundo dos negócios, o Ministério da Economia está trazendo para o serviço público. Servidores estão sendo contratados para trabalhar no desenvolvimento de projetos estratégicos, oferecendo ao cidadão serviços mais ágeis e digitais. Na Esplanada, eles são times responsáveis pelo desenho e desenvolvimento da solução, do início ao fim, de ações que possam melhorar o acesso de serviços do governo ao cidadão. 350 novos profissionais e servidores temporários foram contratados para atuar exclusivamente nos projetos de transformação digital mais importantes para todos os brasileiros. Nós estamos reorganizando a Secretaria de Governo Digital, criando esses times multidisciplinares, focados na entrega e usando métodos ágeis para rapidamente ter resultados na mão de todos os brasileiros. São 14 times no total. Eles estão desenvolvendo, por exemplo, formas de dar mais segurança e transparência aos sistemas do INSS, além da implantação da identidade digital e do novo Cadastro Único para pessoas de baixa renda. Estou liderando o squad do projeto do novo Cadastro Único, projeto de grande impacto na sociedade, com mais de 70 milhões de pessoas que utilizam esse novo Cadastro Único. E é a equipe bem engajada, bem animada, equipe de altíssimo nível para tocar esse grande projeto aqui para o governo federal. O Brasil em Dia fica por aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã às 8 horas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.